O índice de confiança no varejo de Piracicaba para o mês de maio revelou uma queda atingindo 85,30 pontos. Segundo os varejistas, maio é o termômetro das vendas, já que neste período a população quitou as dívidas de início de ano e voltou a consumir devido à mudança de estação e as comemorações do mês. A queda apresentada foi de 15,20 pontos percentuais em relação a abril de 2013. Contrariamente ao esperado, o índice de confiança de varejo de Piracicaba apresentou uma queda. A grande causa dessa queda pode ser atribuído às expectativas de vendas não alcançadas pelos comerciantes, aos quais culparam atardeamento da chegada da estação de inverno como principal fator para a queda de suas vendas. O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB Exalc Fealc, calculado pela Exalc Júnior Economia para o mês de maio, aumentou 0,76% em relação ao mês anterior, passando de R$ 410,01 para R$ 413,13. Essa valorização ocorreu após dois meses de queda. O índice de cesta básica de Piracicaba aumentou pela variação positiva de 14,10% do feijão. Isso ocorreu devido à quebra da primeira safra. A quebra da primeira safra ocorreu, por sua vez, devido a adversidades climáticas e ataques de pragas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho